Pois é, se cada um cultivar o hábito de manter o espaço ao redor da sua casa limpo, cuidar do próprio lixo, não jogar lixo na rua, já é meio caminho andado, meu amigo. Você precisava ver o entusiasmo das pessoas no mutirão da limpeza, Ricardo. Olha, o Dona Ivone, meu amigo, pode ser um exemplo, hein? Isso também previne contra várias doenças, não é? Pois é, foi o que eu expliquei lá na comunidade. Está tudo tinindo, Ricardo, tinindo para a festa de inauguração do galpão, meu amigo, hein? Que ótimo, Vicente. Tenho certeza que você está fazendo um bom trabalho lá. Bom ver o seu entusiasmo, né? Você também me parece ótimo. Aí todo relaxado, de ótimo humor, hein? Como é que é? As coisas estão correndo tão bem com a Vitória. Sabe, Vicente, ela é muito esforçada, sabe? Solista dedicada. Você precisava ver a alegria dela com o curso, com os livros que dei para ela ler. Sabe, dá gosto, dá prazer em ajudar uma pessoa assim a crescer, a melhorar de vida. Meu amigo, você está fazendo uma espécie de pigmalião com a Vitória, você percebeu? É verdade. Eu virei o professor Regens, né? Nós vimos essa peça em Londres, eu e Francisca. Rimos muito. Ele consegue extrair da Elisa Dolir o alheio que já existe dentro dela, não é verdade? É. A Vitória é a minha Elisa. Pois é, meu amigo. Você lembra o que acontece no final da peça? O professor se apaixona pela lua, né? Vicente, que absurdo isso que você está insinuando, Marta. Você não tem a menor possibilidade de acontecer comigo? Calma, meu amigo, o que é isso? Relaxa, meu amigo. Eu estou brincando. O que é? Aliás, eu não sei por que tanta indignação, né? Vitória é uma mulher inteligente, bonita, você é um homem que tem qualidades, olha só. E são humanos, né? Para com isso, Vicente. Ô, Ricardo, vem cá. Você lembra do mito que deu origem à peça do Bernard Shaw, não lembra? Nem? Ah, pigmalião. Era um escultor que se apaixonou pela estátua que esculpiu. E Afrodite transformou a estátua numa mulher de verdade. A Galaterra. Vicente, me deixa trabalhar. Eu quero almoçar com a Jânia, a Jânia está cheia de problemas com o ex-marido. Ih, meu Deus do céu, é verdade. Não, você previu isso, hein? Se prepara, meu amigo, para enfrentar situações bem desagradáveis. A única coisa que eu quero, Vicente, é que ele assine o divórcio. Quero me casar com a Jânia o mais rápido possível. Claro. Antes que Afrodite transforme a estátua de mármore na Bélaga. Ah, meu Deus do céu. Vicente vai trabalhar. Ah, meu Deus do céu. Então, falou para o Ricardo qual vai ser o nome do galpão? Quero fazer uma surpresa para ele. Pelo que eu conheço do Ricardo, vai ser difícil ele ir nessa inauguração, Vicente. Não. Talvez se você falasse... Ele mudou muito, Virgínia. Ele vai, sim. Tomar. É. Tomar um café? Vamos. Vamos lá? Pois não. Oi, dá licença. O senhor Jair Ferreira se encontra? Ih, a filha tem dias que ninguém encontra ele, não. Mas ele acaba aparecendo. Ele vai, vem, daqui a pouco está de volta. Quem deseja? Ai, desculpa. É só com ele mesmo. Bom, então o jeito é você sentar e esperar, né? Vai. Não, imagina que é isso. Eu não quero atrapalhar. Eu volto mais tarde. Imagina. Você aqui perto não tem praia, não tem shopping, nada? Você vai ficar fazendo o quê? Senta aqui, espera. Olha, estou acabando de assar uns biscoitinhos deliciosos. Vai. Tá, obrigada. É prazer. Dona... Magali, você é? Milena. Prazer, querido. Não repara a bagunça, não. É essa cama de beliche no meio da sala. São meus netinhos. Não tem quarto pra eles, né, tadinho? Mas senta, fica à vontade, vai. Quer um suquinho de maracujá? Não, imagina. Quem é que você quer com o meu marido? A Milena falou que é só com ele, filha. A Milena falou que é só com ele, filha.